Olha, permitir que organismos internacionais acompanhem a eleição para checar se tudo está sendo democraticamente cumprido ou realizado, é importante, mas espera aí. E a censura aos órgãos de prensa e a proibição dos opositores importantes de participar do pleito, isso tudo vai ficar para trás? É só a fiscalização da eleição? A eleição, o órgão que corresponde ao Supremo Tribunal Federal na Venezuela, na época do Chaves, para que ele não perdesse ações importantes que eram levadas à justiça, em decorrência de uma série de atitudes que ele tomava, eram 20 os ministros, vamos chamar de do Supremo, deles. O que Chaves criou mais 12 cargos e nomeou esses 12 que votavam todos com ele. E criou artificialmente uma maioria. Ele criou artificialmente uma maioria. E a oposição lá está impedida de concorrer. Exatamente, a principal opositora. Se você permitir a chegada de uma comissão internacional para acompanhar a eleição, isso garante uma eleição democrática? Não sei, eu acho que não. Não, tem outras questões, eu acho, é óbvio, mas assim, pelo que eles discutiram nessa reunião, na verdade, os que mais foram incisivos nessa questão foi o presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, que querem tirar as sanções que são impostas à Venezuela se tiver uma eleição transparente. E aí a questão é, além dessas questões que você colocou que são essenciais, óbvio, como de fato dá para saber se está sendo transparente diante de um sistema que está tão contaminado já, né? Essa questão, assim, como que, assim, se não tem agentes corruptos, como que vai saber, né? É complicado, assim, mas o presidente Lula, né, se a gente for botar aqui algumas casinhas, né, quando o Nicolás Maduro veio para cá naquele encontro que ia ter dos países latino-americanos aqui no Brasil, que o Brasil sediou e tal, e que no fim o encontro que era para ser algo positivo virou, assim, uma catástrofe para o presidente Lula, porque ele começou a elogiar Nicolás Maduro e aí o assunto virou esse, né? Não tem como, os outros países começaram a falar sobre isso, que era um absurdo e tal, elogiar um país que era uma ditadura. E... o que vocês acham? Bem, assim, algumas justificativas, né? Acho que não chega a ser elogio, mas, assim, algumas justificativas, tentar justificar o injustificável. Em alguns momentos é bem difícil, mas a gente entende, assim, que ele está, talvez, enxergando... Olha aí, eu já entrando aqui na psique do presidente Lula, mas, assim, enfim, eu acho que talvez ele já esteja enxergando mais adiante e as pessoas estão enxergando o óbvio, que é todo o sofrimento do povo venezuelano, todos os absurdos que vêm sendo feitos lá, que o Tramontina já citou, com relação à imprensa, com relação à oposição e tal. Então, o que o presidente Lula parece querer criar é uma forma de se integrar à América Latina, à América do Sul, principalmente, num bloco econômico que possa falar com mais força, com mais, vamos dizer, com mais apoio dentro do cenário econômico que se cria hoje mundial, porque o Brasil, ele, historicamente, ele vem sempre trabalhando separado dos outros países da América Latina. Nós tivemos ali o Mercosul, que agora está, né, também fechando acordos com a União Europeia, mas, de qualquer maneira, são poucos países. Nós temos a possibilidade de ampliar muito mais o nosso poderio econômico se a gente conseguir encontrar um consenso entre os nossos países irmãos, vamos dizer assim, e que esse consenso, muitas vezes, tem que começar com o primeiro passo. Então, isso é muito importante que o Tramontina falou. Não são só eleições fiscalizadas pela ONU. É todo um contexto que vai ter que ser modificado e que a gente vai precisar também entender o lado de Nicolás Maduro, que se ele cede o poder, ele pode ser preso. Se ele deixa que haja uma sucessão, uma oposição entrando no poder, por todos os crimes que ele cometeu contra seu povo, ele pode ser preso. Então, ele também tem que negociar alguma coisa para que ele possa abrir mão desse poder que ele mantém a esse custo, né, há tanto tempo ali, eliminando a oposição, sem que ele abra mão também de sua própria segurança. Então, imagine o tanto de peças que tem nesse xadrez para se conquistar o que o presidente Lula tem razão em querer criar, um bloco econômico que fale de igual para igual com a comunidade europeia, com o NAFTA, com quem seja, entendeu? Então, tudo isso é muito complicado. É todo um primeiro passo que tem que ser dado nesse sentido e que muitas vezes ele cai nessa armadilha de tentar justificar o injustificado. É, e nós não podemos esquecer que a Venezuela é o maior produtor mundial de petróleo. O maior. O maior. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Então, todo mundo quer fazer negócio com a Venezuela. Ocorre que a Venezuela sempre foi dependente do petróleo e lá na metade do governo Chaves, você tinha o petróleo a 120 dólares o barril e depois ele veio caindo, 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 e chegou a 40 e pouco. Só que os incompetentes administradores venezuelanos não foram capazes de, na época da riqueza do petróleo, criar condições para que o país se desenvolvesse na indústria, na agricultura, se diversificasse. Depois do erro econômico, vem todas as bobagens políticas e os crimes políticos, né? Porque aí eles estatizam empresas importantes e elas passam a ser deficitárias. Aí ele faz uma série de benefícios populares, aquelas coisas populares, tem o apoio do povo e aí começa toda a jogada política para se manter no poder. Agora você tem uma situação que é de ditadura, mas todo mundo reconhece a necessidade do povo ter os seus direitos e viver melhor, né? Ao mesmo tempo que os países têm interesse em fazer negócio com a Venezuela. Sim. Tudo bem. Ótimo nos dois caminhos. Então, vamos ver. Agora, pelo menos o presidente Lula, desta vez, não falou que a ditadura atribuída à Venezuela era uma narrativa. E que a democracia é um conceito relativo. E que a democracia, o conceito de democracia é relativo. Pelo menos ele não falou. Isso você pode até dizer, se você estiver dando uma aula de uma hora e meia numa universidade, você pode até relembrar que a democracia, por exemplo, criada em Atenas, não era a democracia como nós conhecemos, era uma democracia de consenso. Você tinha que chegar a colocar todos os cidadãos pensando da mesma forma. Isso era um consenso criado numa ágora, que era ali o local onde os cidadãos, que nem eram todos, porque cidadão era apenas quem não era escravo, quem não era mulher. Então, assim, era um grupinho, vamos dizer assim, que decidia os rumos de Atenas. Isso era a democracia no começo. Depois a gente chegou à democracia da maioria. Ou seja, hoje, se nós tivermos uns 50% mais um dos votos, a gente elege um presidente. Então, quer dizer, democracia, se você for pensar e der uma hora e meia de aula, pode até ser um conceito relativo. Mas não se fala isso para ser pensado, sabe? Uma frase infeliz e você não ter todo esse tempo para explicar. Então, vamos combinar que exatamente isso que o Tramontina falou é o ponto. Hoje nós temos um país lotado de petróleo em seu subsolo, que está sujeito a fazer negócio com outros países fora de um bloco econômico, poderia ser poderosíssimo com a ajuda da Venezuela. E também, outra coisa, se os países no mundo se incomodassem tanto com ditaduras, não faria um negócio com alguns países árabes, que nós sabemos que são comandados por sheiks que também massacram o seu próprio povo. Então, isso não é o grande, o quê da questão, não é o ponto. O ponto ali são interesses econômicos que hoje estão sendo colocados na mesa, nesse jogo de xadrez que o presidente Lula está tentando colocar como forma de alguma vantagem para os países latino-americanos e sul-americanos. E aí, é bom, você falou colocando na mesa, tem um papel aí que o presidente Lula quer estabelecer de mediador, né? Ele já está tentando fazer isso quando ele sugeriu lá um tempo atrás a questão do Clube da Paz, para a Rússia, em relação à guerra na Ucrânia. Agora, ele senta na mesa, é claro que são situações completamente diferentes, para negociar essa situação da Venezuela. Tem um interesse econômico, mas também tem, eu acho, esse interesse da mediação e também tem uma questão ideológica de identificação com o presidente Nicolás Maduro. Ele sempre foi alguém que próximo, um aliado, digamos assim. Tem, acho que é a questão econômica e tem essa questão também ideológica, né? Talvez assim, eu acredito que mais até no início, mas assim, de uns tempos para cá, isso se tornou muito injustificável, né? Eu acho que nem isso é um consenso, não há como defender, sabe? Aquele membro, amiga, não consigo te defender, né? Ah não, sim, é, não tem como. Mas assim, eu acho que a defesa que faz é porque acredita ali. Tem uma questão ideológica que acredita e que por isso estende a mão. Acho que é basicamente isso. Ou tenta passar o pano, ou tampar o sol com a peneira, falando que a situação, o regime da Venezuela, se é ditadura ou não é relativa, se é democracia ou não é relativa, enfim. Não lembro o que ele disse ao certo. Mas assim, eu acho que, por que que defende um país? É só pelo ponto de vista econômico? Eu acho que tem essa questão ideológica também. Sim, sem dúvida alguma. Tem uma questão ideológica aí, né? Sem dúvida alguma, tem. O problema é quando a questão ideológica se torna, o posicionamento com base na ideologia se torna mais importante do que os fatos, né? Aí você acaba falando bobagem e cometendo alguns equívocos. Você traz todos os, como foi na reunião dos países latino-americanos aqui no Brasil, o Brasil conseguiu, depois de muitos anos, reunir todos os representantes latino-americanos, mas aí toda a distinção vai para o Maduro, que é o ditador. Não, e era assim, para ser um encontro ótimo para o Brasil, né? O Brasil como um grande protagonista. Então eu acho que tem uma questão ideológica que passa aí por uma boa parte do PT mais duro e radical, né? Um grupo mais duro de defesa do posicionamento ideológico. E pela cabeça do Lula. O Lula não abandona feridos pelo caminho. E ele fica com a companheirada o tempo todo. O tempo todo. Se a gente for ver, muitas vezes você pega documentos internos do PT e é um saco de gatos aquilo. Eles têm correntes ali extremamente radicais que defendem coisas inimagináveis. Então eu fico imaginando o que deve ser para quem comanda o partido ter que administrar aquele saco, aquela coisa ali. É assustador.